Música Goose Goose Doug é uma Among Us de pato E não estamos zoando o quanto esse jogo realmente é muito interessante e muito divertido pra gente poder jogar com os nossos amigos, é claro É um jogo antissocial pra você poder jogar com seus colegas, pra poder jogar com a... e até com a sua família, inclusive Mas tá, eu vou explicar passo a passo como é que é, literalmente, as funções pra cada pato, pra pássaro também, tá ligado? Ou pra ganso, entendeu? Porque não é só simplesmente assim Não é só que nem um Among Us, que literalmente você tem que descobrir qual é o impostor e tacar o impostor literalmente lá Visitar o Taninhos Craft lá, não E vencer as tasks, os tripulantes tem que fazer os seus trabalhos pra poder vencer a partida, né? Não, não é somente isso o que o Goose Goose Doug faz O Goose Goose Doug também tem as suas funções no jogo pra você poder se divertir Ou seja, tem cada... seus papéis Ou seja, então cada pássaro tem os seus papéis pra você... pra ter suas funções E também é mais simples pra você, tipo, é... poder se divertir durante o jogo Então, como eu falei, eu vou explicar passo a passo como é que é esse jogo Eu vou tentar explicar as funções que eu sei sobre esse jogo, tá ligado? Porque ao mesmo tempo eu sei sobre ele, mas ao mesmo tempo eu não sei sobre ele E fica nessa confusão, essa conclusão fica explodindo na minha cabeça Mas, enfim... eu conheci o jogo através do Soulzones e com os guris Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo O vídeo deles pra você quiser ir lá, dar uma olhada E é muito bom, é muito engraçado Eu rio bastante com os vídeos do Soulzones Ele jogando Goose Goose Doug com a galera Inclusive eu deixei um comentário lá falando que era pra trazer mais vídeos Desse jogo pro canal dele Porque é maravilhoso Simplesmente eles me fazem rir pra caramba Mas, enfim... Foi através dele que eu conheci o jogo E eu pensei assim... caramba, será que dá pra baixar o jogo no meu celular? E boas notícias, dá pra baixar Mas como o meu celular não é compatível Então eu vou ter que esperar pelo menos até chegar um... né... um novo... um novo celular meu Mas enquanto não chega, eu vou simplesmente só fazer uma análise E explicar pra vocês como é que é a função do jogo Goose Goose Doug E aqui está o jogo Goose Goose Doug Como eu falei, eu não vou jogar o jogo Até porque esse jogo não é compatível com o meu dispositivo Mas até porque esse também... o central do vídeo aqui... o foco É pra falar sobre as funções e como se joga esse jogo Então bora lá... Goose Goose Doug é o brilhante jogo de... Eu errei pessoal, não é antissocial como eu tinha falado lá no início É dedução social de gansos fugitivos e loucuras de patos selvagens O jogo foi lançado em 29 de abril de 2021 pela Gungle Studios O que eu achei que o jogo tinha lançado esse ano Até porque eu só conheci esse jogo esse ano, como eu falei no canal do Soluzones Mas enfim... Então vocês já sabem o que dizem Qualquer grande grupo de gansos sempre haverá alguns patos sorrateiros Tentando sabotar e matar Ou seja, patos são os impostores E os gansos são os inocentes Os tripulantes, podemos dizer assim, vai No Goose Goose Doug há muitos papéis que você pode desempenhar E muitas maneiras de se jogar também Além de cosméticos para pegar em sua existência O Goose Goose Doug é um jogo de dedução social E com os jogos de dedução social vem os papéis O engano e claro, a sabotagem Existem cinco modos de jogo Mas todos eles têm a mesma constante de alguns jogadores terem um determinado papel Que precisam cumprir enquanto evitam a decrição Em um jogo típico, haverá gansos e alguns patos disfarçados Se misturando-se como gansos O papel dos patos é geralmente matar todos os gansos E o trabalho dos gansos é completar todas as suas tarefas Fazer todos os seus trabalhos Antes que morram ou são assassinados Ou que os patos também eliminem E tem que eliminar também todos os patos Porque também jogando os patos para fora Também pode fazer os gansos vencer Literalmente estilo como eu falei Among Us Ao encontrar um cadáver O ganso poderá Ou um pato também O pato também pode fazer isso Pode denunciá-lo A mesma coisa também que o Among Us também O impostor também pode reportar o corpo que matou Vamos lá Uma reunião realizada instantaneamente Vai vir uma reunião instantaneamente Onde todo mundo vai poder debater o que aconteceu O que rolou Quem é tal quem, tá ligado? Enfim, vocês já sabem E durante todo esse tempo Todos, incluindo os patos também Podem votar para que alguém seja morto Ou podem votar também para pular a matança Ou seja, skip no caso Pular, pular O jogo com mais votos O jogo não, desculpa O jogador com mais votos É morto E, ou seja, sai jogado para fora Mas os jogadores não terão ideia Se mataram o ganso ou o pato Ou seja, o jogador que Os jogadores que expulsaram o jogador para fora Não vai saber se é um pato Ou se é um ganso Tá ligado? Eu acho que literalmente só vai saber Quando ele só for morto mesmo E é isso Mesma coisa que o Among Us também Os patos também tem outras estratégias Também na manga Tem outras cartas na manga É, também Não é só os ganso não, caralho Também tem os patos também Eu acho que eu quero corrigir a coisa Gente, depois verifica se eu falei Se eu falei patos ou se eu falei ganso Tá bom Enfim Como sabotar o mapa O que no caso já era óbvio Além de se mover rapidamente pelo mapa Por meio de aberturas Alguns que os gansos não podem fazer Algo que eles não podem fazer Os gansos não podem se esconder Tá ligado? Não podem sabotar Entendeu? Mas enfim, continuando A vitória ou derrota É instantaneamente estabelecida Mediante o cumprimento de uma das condições É basicamente assim que você joga o jogo Os gansos fazem as suas tarefas E se unem Enquanto os patos tentam matar Enquanto se misturam Existem alguns papéis especiais Que dão a alguns jogadores Os seus próprios objetivos E condições de vitória Então fique atento a esses jogadores Então eu vou explicar Agora sim eu vou explicar Todas as funções Todos os papéis Que tem entre os pássaros Os gansos E é claro Os patos Agora sim vamos explicar Todas as funções Todos os papéis do jogo Vamos começar pelo Os gansos Detetive Você pode investigar Alguns jogadores Para saber se eles mataram Alguém durante a rodada Ou seja Podem ficar bem atentos Os gansos Porque o detetive Vai encher vocês De perguntas Encher De perguntas mesmo Para saber se vocês Têm alguma coisa Suspeitas Durante a rodada Do jogo Meio que o detetive Vai ficar de olho Em você Obcecado Você pode rastrear Um jogador Essa função Você tem que literalmente Prestar bem atenção Eu acho que eu fiz uma rima Pois bem Obcecado Você tem que Ficar de olho No jogador Mesma coisa que o detetive Só que porém Você só tem que ficar de olho Somente em um Ou seja Você tem que Seguir Os mesmos passos Que essa pessoa Que você acha suspeita Também tem que seguir Ou seja Meio que O foco O central Durante a partida toda Durante a rodada toda Do jogo Seja somente Aquela pessoa Por isso O nome Obcecado Você consegue saber Por onde Essa pessoa passou Por onde Ela andou Por onde Ela caminhou Em qual teste Também Ela já fez Também Inclusive Isso é um dos jeitos Também mais fáceis De você descobrir O que é Qual é essa pessoa Se ela é ganso Ou se ela é um pato Uma coisa Sabe assim Bem fácil De tentar Descobrir E desvendar o mistério Astral Você pode enviar O seu espírito Através das paredes A mesma função Que o observador Diabes Que já já Eu já vou falar Sobre ele Você tem que enviar O seu espírito Você consegue ver O que está acontecendo Durante a rodada Ou seja Meio que Você não sabe O que está havendo Mas ao mesmo tempo Você sabe Porque os gansos Não sabem o que está acontecendo Ou não sabem o que está rolando Não estão nem aí Só estão literalmente Querendo ligar Para os seus trabalhos Para as suas técnicas E vencer a partida E pronto Mas A diferença do astral E por observador De aves É que literalmente Eles podem ver tudo Absolutamente Tudo o que está acontecendo Eu já vou falar Literalmente já Sobre o observador De aves Engenheiro O minimapa Temporariamente Se aproximará Do local Onde os patos vivos Usaram a sabotagem Você pode também Se esconder Essa é a função Definitivamente A mais enganosa De todas Que é O engenheiro O engenheiro Dá para saber Quem é que fez A sabotagem E também Você pode se esconder Nos mesmos locais Em que o pato Também se esconde Meio que os outros gansos Vão achar que você É o pato Mas na verdade Você é o ganso E você é o engenheiro Que só apenas Se esconde Nos mesmos locais Em que os patos Também se escondem Médio Você consegue saber A quantidade De mortos Na partida Essa função Dos gansos Faz literalmente Você ficar Com um p*** Na mão Os médios Podem saber Quantos jogadores Morreram Durante a partida Ou seja Não importa Se é pássaro Ou se é outra Função Dos gansos Que eu literalmente Já vou entrar Nesse detalhe Mais pra frente Ou Que qual que seja Em outras funções Assim Que eu também Vou chegar Mais pra frente Ainda Não importa Os médios Sempre vão saber Quantos jogadores Morreram E também Em que hora Eles morreram Em que momento Exato Eles morreram Meio que Literalmente Vai ser Um pouco Mais fácil De saber Quem é o pato E quem é o verdadeiro Ganso Vou dar um exemplo Eu sou médio Então eu já sei Literalmente A quantidade Que já morreu Morreu literalmente Um ganso Agora Ou seja Se alguém Ficar do meu lado Se alguém Ficar literalmente Ficar do meu outro lado Já vou literalmente Saber que Não é um pato Não é literalmente Esses patos Que estão Literalmente Junto comigo Porque eles Estão comigo No momento Em que Aconteceu O assassinato Entendeu Então meio que Vai ficar Mais fácil De saber Quem é o pato E quem é literalmente O verdadeiro Ganso Por isso que eu falei Que faz você Ficar literalmente Com Na mão Vingador Se você Testemunhar Um crime Poderá matar Por um curto Período De tempo Agora eu não consigo Me lembrar É porque eu não me lembro Qual foi A parte Em que eu falei Que os gansos Também tem funções Que eles Podem matar Também Eu não sei Se era nessa parte Do médium Ou se era do engenheiro Ou se era do astral Que eu falei Que existe Essas funções E eu literalmente Eu vou entrar nelas Aqui agora Vou falar agora E vamos começar Com um vingador Um vingador Se você testemunhar Um crime Pode matar Por um curto Período De tempo Só que também Tem algumas consequências Que agora Não me lembro mais Eu só Eu só fico Simplesmente Confuso Com essa função De que o ganso Só simplesmente Pode matar Um outro ganso Eu acho que Simplesmente É só Só pra se vingar Ou seja O vingador Só pode matar Somente Uma vez Só E pronto Não se pode Matar mais Meio que Como se fosse Se vingar De alguma pessoa Praticamente Se matou Se matou Não Te matou Ou Sei lá Só pra Acabar com a raiva mesmo Entendeu Falar assim Ah Vou matar essa pessoa Porque eu quero Tirar esse peso Da minha raiva Pra cima de mim E pronto Vou matar E foda-se Só simplesmente isso Por isso Cujo nome O vingador Subornado Faça tarefas E aumente Sua recompensa Sobreviva Para não ser Roubado Pelo assassino Patos Só podem Te matar Se você Estiver Sozinho É uma função Horrível Na real Porque o subornado Simplesmente Os patos Só podem Te matar Quando você Estiver Sozinho Você só tem Que simplesmente Fazer As suas tarefas Pra aumentar Sua recompensa Só isso Ainda bem que eu não tenho Muita coisa pra falar Sobre essa função Porque essa função Simplesmente É uma merda Uma P... Xerife Ganso Você pode matar Um jogador Mas se ele for Inocente Sofrerá Umas sérias Consequências Outra função Que faz você Ficar muito Orgonhado Essa função Não é uma bosta Não Até que essa função É legal Só que ela Como eu tinha falado Lá na Naquele lá Naquela outra função Que literalmente Eu já esqueci Você literalmente Também ficar Com a c... Na mão Sim Porque é xerife Como acabei de ler O xerife Pode matar um jogador Mas se ele não for O impostor Você Morre junto Sim Você Morre junto Porque você Simplesmente Você matou Um inocente Você achou Que ele foi O pato Mas na verdade Ele era O ganso E o ganso É inocente E você Matou Você só Simplesmente Matou E você Foi junto Você só vai Simplesmente Junto Se ele Não é O pato Tá ligado E ele é O ganso Ah Maravilha Observador Observador de aves Você pode ver Através Dos paredes Com visão Limitada Eu falei que O astral E o observador De aves São literalmente São duas coisas Iguais Só que Funções diferentes Qual é a diferença Para o observador De aves E para o astral O observador De aves Você pode também Ver através As paredes Assim como o astral Só que Com visão Limitada Como eu acabei De ler O astral Não O astral Só vai simplesmente A partida inteira Você atravessa as paredes Agora o observador De aves Não Você só vê O que está acontecendo E você volta Para o seu corpo Normal Somente isso Agora eu vou falar A diferença Sobre duas funções Do ganso Que é O canadense E o celebridade Vou falar do canadense Primeiro Porque o canadense É muito foda Nossa O canadense Pelo amor de Deus É muito foda Canadense Ele literalmente Fode O pato Canadense Seu corpo Será reportado Um segundo Que você for Morto Ou engolido Porque o canadense Seu corpo Vai ser Autoreportado Um segundo Depois que você Morre Ou engolido Como assim Engolido Já vou chegar Nessa parte Mais pra frente Mano do céu Canadense Eu vou te contar Quem é pato Tá lascado Ou seja Pato Pra você Celebridade Todos os gansos São alertados Quando você morre A diferença Do canadense E celebridade É que não importa A maneira De que você For morrer No jogo Todos os gansos Vão ser alertados Depois que você morre Vão ser convocados Pra uma reunião Pra discutir O que aconteceu O que literalmente No caso do celebridade Só o canadense mesmo Mimico Patos te enxergam Como um deles Essa função Vai fazer os pássaros Simplesmente Fazer eles de trouxa Porque os mímicos Os patos Te observam Como se fosse Um deles Eles acham Que você É um pato Mais um Como eles Assassinos Impostores também Só que no caso No fundo Você é o ganso Meio que você Dá uma de Zeca Agüita Dá uma de Ballon Boy Tem mais funções Dos gansos Também que você Pode usar Durante o jogo Mas eu vou deixar Essas funções Um pouco mais pra frente Porque agora Finalmente chegou A vez dos assassinos Ou seja Os patos Então vamos começar A falar sobre As funções Dos patos Tchau 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 Tchau